O número que você ligou está fora de área ou desligado Ô Mara, 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 Mara Seu celular só anda fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Paixão! Novo sucesso da Limão com Mel pra você! Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você transformou o meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular e prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu que você desaparecer Estou com tanta saudade Acho que é crueldade Eu acabar assim Que destino covarde deu você de presente Depois te tomou de mim Ô Mara, 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 Mara Seu celular só anda fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh Mara, 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 Mar Estou com tanta saudade Acho que é crueldade Ela acaba assim Investindo com forte Deu você de presente Depois de tomou de mim Oh, Mara Seu celular só dá fora diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Mara Vem cicatrizar essa vida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Mara Seu celular só dá fora diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Mara Vem cicatrizar essa vida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Mara Vem cicatrizar essa vida Obrigado.